Empoderamento da mulher, violência contra a mulher, políticas públicas para mulheres foram alguns dos temas abordados durante o oitavo encontro das mulheres parlamentares de Santa Catarina. Promovido pela Escola do Legislativo, o deputado Ulício Mauro da Silveira, o evento contou com o apoio da União dos Vereadores de Santa Catarina e teve como objetivo estimular a participação feminina na política, bem como propiciar o aperfeiçoamento de agentes públicos e políticos. Um dos temas de maior relevância para a ocupação dos espaços públicos encerrou o encontro. Juliana German falou sobre a importância da boa comunicação na política. Não tem como nós falarmos de política sem falarmos de comunicação. Tudo na política passa pela comunicação, pela correta comunicação. Então, no evento, foi maravilhoso poder abordar não somente a parte do media training, do relacionamento com a imprensa, mas a comunicação como um todo, a oratória, toda a parte de treinamento para os vídeos de partidários e sempre, sempre, sempre reforçando que é importante ter clareza quando a pessoa fala. Todos os domínios necessários para que a mensagem possa acontecer da melhor maneira possível. Uma participação mais igualitária de homens e mulheres no cenário político e a importância de conscientizar as mulheres a ocuparem espaços de poder foram temas destacados no encontro. O uso adequado das ferramentas de comunicação e o debate sobre a legislação, que desde o ano de 1995 determina que 30% das candidaturas sejam preenchidas por mulheres, contribui para a pequena participação feminina em cargos eletivos. O que, na avaliação de palestrantes, obriga os partidos a cumprir uma cota, mas não a trabalhar efetivamente para que essas candidatas sejam eleitas. Mais de 100 participantes, entre vereadoras e assessoras parlamentares de todo o Estado, passarão dois dias em Florianópolis em busca de aperfeiçoamento profissional e aprofundamento do debate sobre o papel da mulher na sociedade. O balanço final do evento foi positivo. A gente está bastante satisfeito com a participação, com o nível das palestras, com a interação que as mulheres demonstraram durante o seminário, o encontro das mulheres. E o importante é que daqui ainda a gente está saindo com boas perspectivas de outras organizações, de outros eventos, de outras formas de a gente acumular para que a Escola do Legislativo e a Assembleia Legislativa continuem apoiando iniciativas como essa da Uvesc e do Fórum da Mulher Parlamentar Catarinense numa perspectiva de ajudar nessa formulação política para as sociedades. Foi de grande valia porque é onde é um espaço, um momento que nós mulheres discutimos a importância da mulher hoje na política. Então, como o espaço nosso ainda, nós mulheres, é pequeno, a gente luta e está sempre em busca de maior conhecimento para que nós possamos ter mais mulheres nos parlamentos, tanto no Legislativo quanto também vereadoras, deputadas e senadoras também. Obrigado. Obrigado.